O vice de Silvio Mendes está no Progressistas e depende do aval da justiça. Quem? Como? Quando? Onde? Por quê? Meu Deus, vai lá. É o ex-prefeito de Floriano, Joel Rodrigues. E pode? Não, não pode. Isso que está agora em discussão na justiça. Ah, o aval da justiça. Isso. O Progressistas Nacional fez já esse questionamento para saber se Joel Rodrigues pode ser colocado como o nome de candidato a vice de Silvio Mendes na eleição do ano que vem. Tem uma cartela de Joel Rodrigues em que ele confirma esse diálogo, Amanda. Vai lá. A Executiva Nacional está fazendo a consulta. Porventura é só mais um nome, ou seja, vai depender do resultado da consulta, da composição de forças partidárias. Mas se vier a acontecer, estamos à disposição. Joel Rodrigues. Isso. Essa questão das composições partidárias, versa muito sobre a possibilidade ou não de um acerto entre Silvio Mendes e Luciano Nunes do PSDB, acerto que parece cada dia mais complicado. Então, no Progressistas, o Joel Rodrigues seria esse nome a ser colocado à disposição. O advogado do Joel me disse uma vez, no ano passado, esse ano, que foi feito a consulta pelo Joel, de vice, de prefeito e até de vereador. Ele tem o resultado da consulta. Parece que o Joel quer jogar. Não, gente. Essa consulta aí é igual a consulta do SUS, aquela que você fica esperando não sei quantos anos, porque dos tempos que eu saí dessa consulta aí, nunca saiu o resultado. Não, a do Joel já saiu. Não, mas aí, é porque toda vez ele tá saindo. Ele tá impedido. Não tem chance, não tem possibilidade. É a história, babudinho. Isso aí é bolera, isso aí. Lery bolera. Lery bolera, Ari. É Lery bolera, Ari. Completamente. É café com leite. Vamos agora para o manchete do Arim. Manchete do Arim. Olha o que o Arim traz. Datona. Uma datona. Datona. Ali esquece as datinhas. É, vamos deixar a datinha de lado. Enquanto espera a resposta do MDB à datona de Rafael na sexta, Fábio Novo anuncia mégua regularização fundiária em Teresina. Vamos começar, então, pela datona. O governador Rafael Fonteles deu ultimato até o dia 1º de dezembro para que o vice-governador tem...